E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, faça o favor de deixar o seu like se você ainda não for inscrito no nosso canal. Eu te peço que, por favor, se inscreva, certo? Que você dê essa moral pra nós aí. Na sua tela está passando agora o cupom aqui do Negão, que é o cupom GROWF. Olha o cupom GROWF, bicho burro. Cupom NEGAL na GROWF. Entendeu? É Negão sem acento. Então é Negão. Então se você precisar comprar suplemento, compra com o cupom que você vai estar dando a maior moral aí pro nosso trabalho, além de estar pegando aí um descontinho da hora aí pra você. Pois bem, ó, a nossa live acontece aqui de segunda a sexta, certo? Às duas horas da tarde. E aí, o que aconteceu aqui? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Mal começou a live e eu achei esse vídeo aqui da página Space Liberdade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. A página Space Liberdade e ela tá dizendo aqui o seguinte, ó. Vamos aí, aqui, ó. Pronto aqui, ó. Urgente. Gosto quando o cara mete um urgente. A gente é cheio de botar um urgente também. Urgente. Extrema esquerda acabou de invadir a CCJ para agredir verbalmente a deputados e deputadas que são contra o aborto. Carol Detone, presidente da CCJ, teve que chamar a polícia para que eles fossem retirados. Eu nem sabia que isso daí tava em pauta. Eu nem sabia que isso tava em pauta, mas pelo visto está. Isso aqui é Carol. Carol, se tá lá na frente, tá presidindo, né? Então vamos ver aqui o que foi que aconteceu, ó. Silêncio no plenário. Se não fizerem silêncio e são convidados a se retirar do plenário. Retirem 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 do plenário. Aqui as deputadas é anti-horário, ó. Já se levantaram, já pra... Ó, ó. As deputadas aqui é anti-horário, ó. Retirem do plenário por não estarem respeitando a ordem dos trabalhos, desrespeitando os deputados aqui que estão trabalhando. Polícia Legislativa. Retirar os manifestantes do plenário, por gentileza. Vamos aguardar até que sejam retirados. Pessoas que estão com crachá autorizado à Câmara colaborando com a balbúrdia também devem ser retirados pela Polícia Legislativa. Aí eu gostei, ó. Que aí é o pessoal que, tipo assim, uma coisa é o manifestante, outra coisa é o cara que conseguiu o cara crachá pra poder entrar. Sim. Se esse cara tá colaborando, linha pra ele também, ó lá, ó. Pessoas que estão com crachá autorizado à Câmara colaborando com a balbúrdia também devem ser retirados pela Polícia Legislativa. Olha o deputado aqui, ó. Anti-horário também, ó. Pessoas que... Tá balançando a mão junto com os caras. Vamos pedir reforço policial aí, por gentileza. Retira a PEC. Retira a PEC. Vamos fazer a retirada, por favor, presidente. Por favor, a segurança da comissão, por favor, respeitar a presidente e fazer a retirada dos manifestantes. Agora não é nem mais o silêncio, agora é a retirada que já foi dito pra fazer silêncio ouvir. Como não respeitou é a retirada. É curioso, é só gritaria, é só gritaria, é só gritaria, zero efetividade. Só gritaria. Eu pergunto, o que vocês fazem pra combater o estupro? O que vocês fazem pra combater o estupro? Porque vocês encaminham a menina pro amor, depois eles guardam a própria sorte. Esse é o mais amor da esquerda, das feministas, é só jargão feminista e zero efetividade. É isso. Presidente, na verdade zero efetividade tá no geral ali, né? Tá só no geral, beleza. Ouvindo a grito de assassinas, e isso me preocupa muito, porque não respeita esse parlamento, nem o comando da presidência, é a prova de que quer assassinar crianças da democracia, né? Isso é horrível, é horrível, é desesperitoso. Vocês estão desrespeitando a deputada mulher, Cristo Anieto, algo que sempre foi pleitado aqui nessa comissão. Por favor, se retirem. A polícia está autorizada a fazer a retirada dos manifestantes. Não tá mostrando, não tá mostrando, mas eu aposto e ganho que tem um deputado que não tá deixando a polícia trabalhar direito. Sim. Ah, aposto. Aí o... Eu apostaria na deputada que levantou, hein? Na deputada que tava aqui e levantou. Eu apostaria que era ela. Eu aposto que é ela que tá segurando os polícias. Mas é, é porque os homens não querem votar. Criança não é paz, criança não é paz, criança não é paz. É interessante, inclusive, a vida das futuras mulheres, é isso. A gente tá defendendo a vida das futuras mulheres. E vocês tão querendo acabar com o futuro da nação. Isso é o retrocesso organizatório. Não aceitam nem a democracia. A gente tá segurando. Eu entendo o conceito de que é a casa do povo, o povo tem que participar. Eu, caramba, há quatro. Tá ligado? O que eu não entendo é o seguinte. A partir do momento que bagunça... Porque assim, quem tem a caneta, o povo que grita lá fora, ou o povo que tá sentado aí dentro. Ou seja, é o povo... Fecha aí, mano. O povo que tá sentado aí dentro. Esse povo é que tem a caneta. Ou seja, quem vai decidir alguma coisa real é o povo que tá aí dentro. Você tá lá. Você não pode protestar e atrapalhar a galera que tem a caneta. Porque assim, a gente paga essa galera que tem a caneta. Paga caro. A caro ao Detônio custa caro. Os outros deputados que tão lá, todo mundo custa caro. Tudo ali custa caro. Não é com grito que se vai resolver a coisa. É justamente com o exercício do voto. Vocês votaram pra que tivesse anti-horários ali. Tem anti-horários ali. Votaram pra que tivesse deputados horários. Tem deputados horários ali também. No momento em que impede os caras que já não tem tanta pressa de trabalhar. A turma não costuma ter uma pressa assim do tipo... Não, nós estamos aqui pra resolver. Não. A turma não tem tanta pressa em dar um trampo. No momento em que você interfere a turma que já não tem pressa de dar um trampo. Aí fica difícil, né, mano? Aí que o negócio não vai pra frente mesmo. Mas aí quando a gente fala assim... Isso é no meu mundo de uma pessoa otimista que pensa assim... Não, aquelas pessoas que estão ali gritando... Aquelas pessoas que estão ali gritando é o seguinte... Elas estão gritando porque elas fazem parte do povo. Se você puxar capivara ali na maioria... Tá ligado? Você vai ver que tem muita gente ligada a partido. Tem muita gente ligada a movimentos que estão ligados a partidos. Aí que tá o grande problema. Entendeu? Porque eu penso assim... Eu penso assim... Tá, o povo acompanhar a coisa... Show! O povo atrapalhar a galera que já não tem muita vontade de dar um trampo... Aí... Vixe, Maria! Mas toda vez que vem esse assunto pra discussão, aborto, mudança de leis... É confusão. É a mulherada gritando... É a galera de peito de fora... É... Entendeu? Entendeu? É quebra pau. Eu penso assim... Gritaria e quebra pau. Você votou pra ter um camarada lá dentro. Tanto eu votei pra ter um cara horário lá dentro... O outro votou pra ter um anti-horário lá dentro... E vai. O problema é quando você junta uma turma... Que você tem que estar lá pra assistir... Pode estar pra assistir... Porque é a casa do povo... Tá, mas... No momento em que você atrapalha... Quem tem a caneta... Quem vai decidir... Aí não dá, né, mano? Porque você não decide... Se não, não precisa de voto... Aí a gente tem eleição, então... Essa merda, então... Entendeu? Ai, meu Deus do céu... Mais uma tarde... Mais uma tarde... Normal no Brasil... Mais uma tarde normal em Brasólia... Entendeu? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo... Se inscreva aí no nosso canal... Se você ainda não for inscrito... Tamo junto... É nóis...